Pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Hugo Eifagundes, hoje é dia... quanto? 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 18 de agosto de 2020? Na descrição do vídeo vocês vão encontrar esta matéria. Dentro da matéria vocês vão encontrar este vídeo que eu vou passar pra vocês agora. Cara, eu duvido, gente, que Lula resolva passear... Eu vou ler a matéria pra vocês que é melhor. Eu vou ler, ó, ó, ó. Virando rotina, Bolsonaro é aclamado pelo povo de Mato Grosso do Sul. Você acha que depois dessa, que eu vou mostrar pra vocês, vocês acham que o Lula tem coragem de pôr o pé em Mato Grosso? Eu acho que ele não tem coragem nem de passar no Piauí, no Zaracaju, no Pará. Eu vou ler a matéria que é melhor. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Aperta aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta dos seus trabalhos, seja um apoiador e seja um colaborador, ó. Jair Bolsonaro já é possivelmente o presidente mais popular da história. Por onde passa é sempre festa e recepção fervorosa da população. Nesta terça-feira, 18, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Bolsonaro foi aclamado pelos moradores. Caramba. Lula, chora e enxuga com a barba. Viu? 2022, Lula? Chora e enxuga com a barba. Mito, mito, mito. Ih, menino, gritavam. Bom, vamos lá, né? Melhor do que falar é mostrar. Com nós é assim. A gente mata a cobra e mostra o controle. Vamos lá. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir, vamos ouvir. Deixa eu me acomodar aqui. Olha lá, gente, olha lá. Olha as mulheres ali, ó. Olha as mulheres. É porque as mulheres não gostam dele, né? Não, gente, eu fico achando interessante o que a gente vê. O PT diz aí, a esquerda diz que as mulheres não gostam de Bolsonaro, porque é o público feminino. Aí você vai dar uma olhadinha. O que tá cheio de mulher ali, meu irmão? Eu vou perguntar, o que é mulher pra essa turma do PT e da esquerda, hein? Agora eu vou dizer, gente, pelo amor de Deus, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente nunca teve um presidente igual esse, não. Aonde o cara vai é festa, gente. Aí, olha a matéria. Ontem eu trouxe, né, a ida dele do Aracaju lá, né? Olha a matéria que tava o título que eu vi lá no Coisa da UOL. Tava bem assim. Bolsonaro, já pensando em 2022, anda pelo Nordeste. Eu fico olhando assim, gente. É de uma cara de lata, de madeira. É um perobão descarado que eu nunca vi na minha vida. Que é assim, se o presidente não sai, que nem a gente viu matérias o ano passado. Bolsonaro esquece do Nordeste. Bolsonaro se alinha só ao povo do Sudeste. Bolsonaro... Como é que foi uma matéria que eu vi, gente? Após perder no Nordeste, Bolsonaro esquece do Nordeste. Eu fico olhando assim, gente. Aí o cara vai, quando o cara vai... Agora, quando o cara vai... Aí não, é porque agora ele tá pensando na eleição em 2020. Vai enfiar esse jornal lá no meio do buraquinho do sofá. Guarda ele lá e deixa ele lá no buraquinho do sofá. No sofá que eu falei. Né? Põe lá. Gente, pelo amor de Deus. Isso é que eu chamo de... Não é à toa que eu... Mas enfim. Não é à toa que esses jornais, cada dia que passa essa... Estão literalmente sem qualquer credibilidade aonde eles vão. Né? Ninguém liga mais pra esse tipo de jornaleco. Né? Mas enfim. Agora. Vamos lá. Mas eu falei. É verdade. Bolsonaro, o ano passado, mandou no Nordeste. Por que que ele foi agora? Primeiro, gente. Vamos esclarecer os fatos. Por que que Bolsonaro deixou pra ir no Nordeste agora? Simples. Obras prontas, concluídas, pra entregar. Como eu já disse em outros vídeos, o PT era muito bom em entregar obras que iam começar. Companheiro, companheira. Nós estamos aqui pra colocar a preda fundamental aqui. Pra partir daqui vai começar a obra. Vão obrar aqui a semana, entre o meio, o ano, o quarto... Enfim. Vão obrar à vontade aqui. Né? Enfim. Era isso que eles faziam. Eles iam lá, mostrava a obra no papel, mostrava o vasto terreno e falava, aqui vai ser construído isso. Bom. Passou-se os anos. Passou-se os anos. Passou-se os anos. O dinheiro foi. O dinheiro foi. 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 E nada da conclusão da obra. Já o presidente Bolsonaro é diferente. Ele deixa a obra concluir. Envia os recursos pra obra ficar pronta. Dá a condição pra obra ser finalizada. E aí na inauguração, que é o que importa, ele vai. Ora, como é que ele ia vir no Nordeste o ano passado, se não tinha obra pra ele inaugurar? Naquele momento, era momento dele mandar dinheiro, mandar recurso, mandar equipamento. Né? Colocar os ministros pra trabalhar e falar, vai, vão fazer o que tem que fazer pra lá. Depois eu apareço lá. E pronto. Esse é o governo Bolsonaro. E aí eles têm raiva, porque, você vê, algumas matérias falam que Bolsonaro tá andando pelo Nordeste, mas não diz o que que ele tá fazendo. Que é pra dar a entender que o cara tá correndo atrás de voto. Né? E não é. Todos os locais que Bolsonaro está indo, está inaugurando alguma coisa. Agora lá no Mato Grosso do Sul. Mais uma. Aonde ele vai, gente? Aí, ó. Você viu? Um monte de mulheres que acompanham ali. Eu fico me perguntando, onde é que tá aquelas mulheres que a esquerda tanto diz que odeiam o Bolsonaro, né? E eu duvido, gente. Eu duvido. Eu repito isso aqui. Toda vez que eu mostro um vídeo, eu duvido o Lula sair pelo menos na esquina, sem antes tocar o apito pra chamar o pessoal do MST e da força sindical lá, dos, né? Dos sindicatos, dessas coisas. Eu duvido ele fazer isso ali, gente. Ali você vê pessoas, povo, população. Ali você não vê associados de entidade e tal. Ali você não vê pessoal da CUT. Não, não, não. Sabe? Aquele pessoal que é preso, arrebanhado. Eu acho da hora que às vezes eu vejo alguém e falo assim, Ah, vocês são o gado de Bolsonaro. Aí eu fico me perguntando, nós somos o gado. Eu não tô ligado a nenhum partido. Eu não tô ligado a nenhuma associação. Eu não tô ligado a nada disso. Eu vou porque eu quero. Agora, essa turma que chama a gente de gado é a mesma turma que muitas vezes é ameaçada aí porque se não for perde benefício tal. Não ganha isso, não ganha aquilo. Ou fica sem o pãozinho com mortandela, né? Enfim. Uma coisa é certa, gente. Bolsonaro é um dos, se não o presidente mais popular da história do Brasil. Lula, chupa essa uva. Chupa que a cana é doce, meu filho. Eu, 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 sabe? O cara tinha tudo, gente, pra ser o melhor presidente. Lula tinha tudo pra ter essa popularidade. A história de Lula, né? Aquela coisa, lembra daquele tempo lá Lula vinha no pau de arara? Meu Deus, é que você chorava só de ver a propaganda política. O problema é que quando esse camarada ganhou a presidência, ele pegou, quebrou o pau de arara, arrancou um pedaço, dando o lombo dos brasileiros, roubando o povo. Criando a maior instituição corrupta da história. E achou que o povo ia ficar assim pro resto da vida, debaixo das barbas dele, né? Fingia que ajudava os pobres. Mas, na verdade, Lula nunca ajudou o pobre. Lula se ajudou. O único pobre que Lula ajudou foi ele próprio. É tanto que os pobres no governo dele continuaram pobres e ele foi enricando. Né? O pessoal se ilude aí com Lula. Ah, Lula me deu uma motinha. Aí eu pergunto, tua moto por acaso é emplacada? Não. Você tem habilitação? Não. Se a polícia parar você na rua, leva embora. Ora, o dinheiro volta pra onde? Do que você gastou? Volta pro governo federal. De um jeito ou de outro, você não tem nada. O que você tem é só uma ilusão. E foi isso que o Lula fez. Graças ao governo Lula, tem muita gente endividada nesses bancos de aposentador. Como é que chama? Esses bancos de... Empréstimo consignado. Empréstimo consignado. O cara entrou nesse negócio na época do Lula e não consegue sair até hoje. Quando tá terminando de pagar a conta, aí vem um... Não, vamos aqui, não sei o que, pá, você pá... Aí, puf, se afunda todo de novo. Grande coisa. Agora, isso aqui é fazer pelo povo. É usina termoelétrica. É porto. É canal de rio que vai levando água. A esquerda tem raiva disso, gente. É escola cívico-militar. Pô, meu irmão. Quantas... Quantas... Como é que chama? Quantas creches de Dilma estão aí funcionando hoje? Depois de todo... Se você for olhar, tem creche da Dilma que ainda nem foi concluída e outras estão fechadas. Outras foram concluídas e estão de portas fechadas. Infelizmente. Infelizmente. É o governo Dilma. Agora, é. O governo Bolsonaro é outra coisa, meu filho. As pessoas veem a obra começar, as pessoas veem a obra andar, as pessoas veem a obra terminar e as pessoas veem a obra funcionar. Gente, um ano e meio de governo Bolsonaro. Quantas obras o presidente não está entregando no Brasil? Entregando. Não é dizendo que vai fazer, não. Mas tem os iludidos, né, que ainda sonham com o barbudo, né? Já diz a... Já tem aquele mal de Estocolmo, né? Que a pessoa... A vítima se apaixona pelo agressor. Tem muita gente apaixonada aí pelo agressor Lula, né? Paciência. Mas uma coisa é certa. Popularidade de Bolsonaro. Ai, meu pai, não cabe no medidor do Ibof, não. Por isso que eles só medem aquilo lá. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.